22º Distrito Policial, Santa Maria da Codipe, e aqui uma confusão de vizinhos. Este homem, ele diz que este aqui, olha só, que está conversando com o policial, apanha da própria mulher e que quando toma umas, acorda tudo quanto é de vizinho. Ebeco, ele pode falar o que ele quiser. Ele começa cedo, ele começa às 6 horas, não tem hora para ele comer nada. Eu só lhe digo uma coisa, ele não sei de nada da família dele. Não é que ele faz um bico, porque ele não trabalha, de nada. Não é que ele faz um bico, não é que ele vira, vem e beba. Ele quebrou sua bicicleta uma vez? Quebrou. Quebrou a bicicleta em cima dele. Em cima dele? Em cima dele. Ele não nega não, por que ele quebrou? De covarde que ele é. É porque naquele bebê eu xingou, minha esposa, eu estava no serviço. É mentira, isso aí é uma coisa dele, todo tempo, não via ele falar de Maria da Penha? Xingou a tua esposa? Foi, xingou. Então, xinga até a mulher dele? Xingou. Quem mora com a mulher dele é ele, rapaz, não é eu não, eu moro com a minha. Ainda que a mulher dele está atacando nele, ela começa com o vizinho. Não dá para acabar essa confusão com o teu vizinho, não? Quebré. Não dá para acabar com o seu, não? É exatamente isso que eu vim para cá, foi para isso. Não dá porque ele já fez um acordo aqui, naquele outro delegado, no bigodinho, só fez um acordo. E não deu certo? Não deu certo, não, aí de novo. Então você não acredita nele? Não acredita nele, não. Ele pode falar o que ele quiser. Nem o vizinho gosta dele. É mentira, isso aí é uma coisa dele. Prefiro sair de um ovo que sair da barriga dele. Essa briga entre vizinhos, 22º Distrito Policial, Santa Maria da Codipe, os vizinhos não se entendem, um acusa o outro. Nenhum vizinho gosta. Nenhum, próprio irmão dele, foi aquele que falou da mãe dele. É mentira, isso aí é uma coisa dele. Na lente, e toda a tela da TV dele, na... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau.